Hoje vamos fazer então um vídeo de checklist que já tem aí dois meses que nós não atualizamos aqui no canal. Foi lançado um novo CR, foi lançado um novo personagem e gostaria de bater aquele papo com vocês sobre as melhores opções de vestir atualmente nesse período de carnaval até a chegada do método Milo Divino, que a gente vai comentar um pouquinho aqui também, e do Asmitas. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Naxx Awakening, então bora! Então, temos mais de 30 opções aqui pra gente remanejar, pra não ficar extenso demais, só vou resumir alguns outros personagens, tirei aqui todos A e B, beleza? E só a June que não, porque não vale a pena, no máximo daria pra brincar o obsoleto, e é isso, tipo o Guilty, que saiu vídeo aí recentemente no canal, o Algoo, mas não vamos render assunto pra esses tipos de personagens. Obsoletos também, aqui é somente no quesito PVP, tá? No PVE a gente sabe que o Iki aí é bem mais da hora, por exemplo, né? Mas no quesito PVP, todos esses personagens, os obsoletos, dá pra brincar? Dá! Você vai ver os Cardiometano, você vai ver aí, às vezes, um combinho de Iki, você vai ver aí os Shijima, né? Porque é diferente, é legal jogar com o Shijima, um Saga, mas não, né? Tem personagens que fazem algo parecido, porém melhor. Pelo menos aqui a gente sabe que a T-Centic desenvolveu muito bem os personagens, a maioria é diferente dos outros, mas a gente sabe que algumas estratégias ficaram obsoletas, né? Continuando aqui, vamos para o Tier 4. O Tier 4 são personagens que dá pra brincar, dá pra você tirar algumas vitórias, poderiam ser personagens melhores da Tier 1, da Tier 2, poderiam ser, né? Mas você tá cansado de jogar com os personagens Metal, eles foram banidos, ou você quer apenas criar estratégias novas, né? Porque o game não é somente vencer, mas sim pra brincar também. Esses personagens dá pra brincar, né? Aqui o Shaka, eu acho que ele caiu bastante, por causa da Seraphina, por causa do Thanatos, por causa de muitos personagens tapinha, né? Então o Shaka dos Controles, eu acho que ele teve uma maior queda, mas ainda tá pra brincar. Destaque pro Death 2, pro Milo, pro Ayora e pro Mu e pro Shura, né? São personagens hoje que dá pra brincar legal. O Shura, o Nabu, o Sagrameta, o Mu, dá pra brincar, mas você tem que avaliar o time do inimigo, esperar que ele não mude, né? O time também, a Ayora, um alto DPS com proteção, o Milo também, um alto DPS, mas precisa de proteção, e o Death 2, um controle interessante junto com o Yoga Divina, aqui topado de Speed, tá? Mas o Yoga também, eu acho que ele perdeu um pouquinho do brilho, por causa do Thanatos e da Seraphina, né? Já que ele enche muito a barra dos dois. O resto aqui tem uns combinhos de Radaman, que você trouxe um vídeo recente aí pra você, Sorento e Grande Mestre com o nosso Death Teres. Mas o Kano, né? É estranho o Kano, né? O Kano também se dá boa e se dá ruim. No Tiro Estratégico, são personagens bons pontualmente. O que você quer dizer, né? Que você precisa de uma estratégia de equipe pra eles se fortalecerem, ou você precisa do time do inimigo pra eles se fortalecer. Estratégico de equipe é o Lune, você montando uma boa equipe, que o Lune tem bastante energia. O Aphrodite, né? Que muitos gostam de jogar aí com o Artemis, Sasha, Yoga Dourado com o Sasha, muitas vezes, caindo uma build hiper lenta. O Aiolos, né? Com o Shura, com o banimento do Shun, com a build da China, né? Então o Aiolos, que a China nem entrou aqui, mas enfim. Mas o Aiolos brilha nesse tipo de comp. O Orfeu, né? Com o Faraó, então dá uma brilhada também. Aqui com o Defteros, né? O Mil, às vezes, brinca. A Chica depende da equipe do inimigo. Minus, muitas vezes, depende da equipe do inimigo. Saga Marigna, equipe do inimigo. Pandora, também equipe do inimigo. E Poseidon, também equipe do inimigo, né? Tem o Poseidon que usa semente lá contra a Ip, não fica bem OP. Então, depende da equipe do inimigo. Então, é estratégico, né? Ou você monta uma equipe bem favorável pra algum desses, ou você vai depender do draft do inimigo, né? Pra ver se você vai ficar favorável ou não. Por isso, estratégico. Então, em resumo, seria isso, né? Personagens que não vale a pena investir por... Depender de circunstâncias, né? De muitas estratégias. Então, é um personagem que não são ruins, né? Mas eu não indicaria prioridade. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e conhecer, então, Os personagens que realmente valem a pena investir em tier 1, tier 2, tá certo? Então, bora lá. Pra começar, vamos falar, então, do canon, né? Vamos começar já com os OP já. Canon, personagem... Assim, todos despertados da armadura aqui. E imaginando que eles estarão pelo menos dos 5, tá? Pelo menos com o mínimo recomendado. O canon, ele é um personagem muito top hoje e bem acessível. Então, vale muito a pena você investir no canon por causa disso. Dá pra você usar a troca limitada também, tá certo? Outro personagem muito OP é o Shun. A mesma regra do canon. Super acessível. Até atualizar a troca limitada e retirar esses dois. Hoje, eles são os investimentos mais da hora no game. Proteção, duplo turno, com vários combos, OP igual do Shuro Divino, né? Vamos falar aí do Shuro Divino também. Então, o Shuro Divino... Cadê? Tá aqui. Shuro Divino, eu ainda acho ele pior do que o canon. Mas porque o Shuro depende do Shun. A gente sabe que em gameplay, o Shura causa mais intimidação do que o canon? Causa. Mas é muito mais fácil jogar com o canon. O Shun joga em vários builds em C com o Shura. O Shura, ele é forte com Artemis e com o Shun. E acabou. Então, por isso eu acho o canon hoje um investimento mais da hora, né? Ele joga sozinho, podemos dizer assim. Mas o meta hoje é muito mais favorável pro combi do Shun e do Shura. A gente sabe disso. E Artemis com o Shura também. Estregando o nosso tier 2, vamos colocar aqui a Juni, né? Uma excelente defesa aí. E óbvio, né? A mais barata que vai ter nessa lista. Já que é a única AB aqui que nós temos. Tá certo? O Shun Divino também vou deixar ele aqui no estratégico. Só porque ele depende de alguns combos. Alguns personagens hoje no meta pra jogar. Alguns outros personagens dependem dele pra jogar. Igual é o caso do Milo, Divino, Ayor. São personagens mais papéis aí. Mas eu vou colocar o Shun como estratégico. Ele não é wow, aquelas coisas todas não. Mas ele é um bom personagem, tá? Encomoda bastante, principalmente com o Shiryu Divino. O Feu. Vamos colocar ele aqui como tier 2. Ele perdeu, né? Espaço hoje no meta. Mas ele ainda joga. Comba ainda muito forte. Dooku Divino com ele. Causa muito dano. Mas tem muitos... Sei lá. Cauter, Shiryu. Controle. O Hypnos bem forte no meta. O Feu, ele é prejudicado principalmente por causa da quantidade de personagens meta. Mas o combo dele com o Defteros e o Doku Divino rápido ainda é muito OP ainda no game, né? E no próximo aqui, nós vamos para o Hypnos. Como eu já disse, ele é aqui do Orfeu. Ele é um personagem de Cauter de quase tudo. Eu diria que o Hypnos ficaria aqui, né? Na frente. Cara, isso aqui é muito próximo, né? Eu acho que o Hypnos poderia ser até aqui na frente. Porque ele é Cauter de vários personagens. Tem muito poucos Cauters para o Hypnos. Temos aí também o Cambus Divino, que é um ótimo Cauter contra o Hypnos. Mas hoje eu vejo o Hypnos fazendo muita diferença no meta por ele curar e neutralizar os inimigos. O Shun, ele joga muito melhor passivamente e tal. Hoje o Shun também está forte por causa da sua purificação, mas neutralizar a Serafina, neutralizar o Feu, neutralizar outros metas aqui que a gente tem como Sukiô, neutralizar o Débito Divino, o Chiro Divino. Eu acho que está fazendo o Hypnos ficar levemente na frente. Ele não está tão na frente assim, né? Eu embaralharia, acho que é isso. Esqueci agora a palavra. De boas esses quatro aqui, eles estão muito próximos mesmo, tá? Continuando, eu vou colocar a Persephone como Tier 2, mais aqui na frente. A Persephone é uma personagem muito da hora, mas é uma personagem mais para compis que vai durar menos ofensiva. Que tende a destruir o inimigo na rodada 3. Ela é mais efetiva nessa situação. Eu acho que o Tancar dano dela hoje é legal, mas depende muito da equipe do inimigo. Mas o tirar o PV máximo do inimigo é muito bom. Com o Money Gold, com o Shura, por exemplo. Agiliza bastante isso daí. Ainda mais o Shura, que normalmente dá hitkill na equipe inimiga na rodada 3. Então vai ficar muito mais fácil com a Persephone arrancando a vida máxima do inimigo também. Mas ela depende muito de compis, para ela ser mais efetiva. A compi deixa a Persephone mais efetiva. Ao contrário do Kano, que não depende de compi. O Shura tem no Shun, já está um combo legal. A Persephone depende de toda uma sinergia de compi aí. E nem sempre são favoráveis, por isso eu vou deixar ela na Tier 2. Uma ótima opção. O Sukiô caiu também, né? Vou deixar o Sukiô aqui como um atacante. Por ele ser atacante, a gente tem vários atacantes que só pia hoje. Kano, Shura, Pala em cima. Por causa disso, ele tem potencial de ser G1? Tem potencial. Mas quando você pensa em investimentos de atacante, o Sukiô não é prioridade para a maioria dos jogadores. Então, por isso que vou colocar ele como um G2, tá? Continuando, vamos aqui para a Marechal. Vou deixar ela aqui atrás. A Marechal é uma personagem legal. Depende muito de equipe, né? Para ela ser mais da hora. Muitos jogadores gostam de utilizar ela com o Shiryu Divino também. Deixando aí um pouquinho de imitação por jogar bem com outros personagens. Mas ela não é um personagem descartável e incomoda bastante. Ela quer a personagem chamariz, que chama os primeiros ataques nela também. Igual é a vibe do Shun Divino. É uma personagem legal, tá? Então, eu vou deixar ela aqui. Bem no finalzinho da Tier 2. Athena. Vou colocar ela aqui. Ela tem uma das passivas mais quebradas do jogo, né? Aquela imortalidade dela roubadíssima. Mas, assim, hoje não é tão essencial, né? A Athena. Ela fica muito por conta de tankar dano. Tem a sua speed. Tem a sua geração de energia. Porém, ela compete com outro personagem que gera energia. Bem o AP aqui. Que eu acho, inclusive, um investimento... Aí vai ser o gosto pessoal. Sei que parecem muitas a Athena. Mas eu, em gameplay, uso muito mais o Doku. Então, vou deixar o Doku aqui na frente, mas no lado da Athena. Beleza? Eu uso muito mais o Doku, porque eu normalmente utilizo algum combinho com o Doku. Ou uso o build de sangramento com o Doku. Né? Dou lá os ataques básicos nos inimigos. E aí, ativa a build de sangramento dele. Começa a usar o Doku como sangramento. Principalmente se eu tiver com o Albafka em campo também. Ou use ele pra buffar o Whip, pra não causar mais dano. O Shura, pra causar mais dano. O Doku, ele gera energia legal na rodada 2, na rodada 3. A Athena, se você quiser gerar energia na rodada 2 e 3, por exemplo. Você vai ter que marcar algum aliado. E aí, ele tem que esperar o inimigo atacar esse aliado. Né? Então, é mais complicado, né? A Athena pra gerar energia. E por isso que eu acho o Doku melhor. A Athena fica imortal, fica lá em campo. E fica lá, sempre olhando os inimigos. Que tem meio que 35% de vida. Esqueci quanto que é. Mas, enfim. Pra executar. Mas, sei lá. Hoje tem tanta cura que nem sempre você consegue executar. Vai ter muitas lutas que você vai ganhar. Por causa da tela executando. Ó, do que vai. E, afinal de contas, ela está no Tier 1. Ela é um personagem OP. Mas, eu gosto mais do Doku. E, é isso. Então, vamos lá. Continuando aqui. Vamos falar, então, do Dual Camus. Né? O Dual Camus, eu considero eles como uma única unidade. Vou colocar como Tier 2. Eles estão perdendo bastante espaço. A formação de gelo, né? Porque estamos com o retorno do Thanatos. No Meta, né? Que é caldo da formação de gelo. Tem a Serafina, que mesmo congelada. Fica lá congelando. Temos o Manigold, que é imune a congelamento. Temos o Cano, que fica tirando o selo, com dificuldade aí de ter o congelamento e tal. Então, eles é bom contra a Hypnos, né? Contra a Hypnos, é OP. O Hypnos sempre é a primeira ou segunda a jogar. Então, a dupla de Camus deu uma queda. Eu jogo bastante com a formação de gelo. Eu sempre tenho a formação de gelo montada e tal. Mas, é fato que eles deram uma diminuída por causa do Meta hoje. É, sei lá, um pouco mais forte no controle. O Nune, né? Que pontualmente aí, às vezes, aparece. Tem o Shun MM, que tira selo. Então, as coisas, dependendo do banimento, fica melhor. Principalmente se você bane aí um Thanatos e bane um Shun. Mas, aí, aparece com o Manigold. Nossa, irrita demais o inimigo. Dá pra banir, né? No Bunt Gaple e tal. Mas, tem que ter um banimento cirúrgico aí, para jogar bem de formação de gelo. É, Thanatos, com CR, né? O melhor personagem do jogo. Já vamos colocar aqui. Sem CR, eu colocaria ele mais pro final da Tier 1. Mas, com CR, ele é o melhor personagem do jogo. E, é isso. Corre atrás do CR do Thanatos. E vai ser sucesso, tá? É, Albafka também. Eu considero ele um personagem Tier 1. Mas, lá atrás, ele tá bem favorável hoje no meta também. Muitos atacantes em área. Então, ele consegue nerfar bastante aí o dano da equipe do inimigo. É um personagem BOP e cura também, né? Ele consegue nerfar aí bastante cura. E, com o tempo, ele vai causando dano passivamente com sangramento. É um personagem muito da hora. Xion. Eu vou colocar o Xion aqui como um personagem início de Tier 2. Ele já foi Tier 1. Mas, hoje, a gente tem mais opções de defesa. Então, acaba que ele tá disputando até mesmo com o Serafina, né? Se consegue colocar lá proteção na sua equipe. O Xion, que hoje é o destaque de defesa. Como vocês podem ver aí na Tier 1. Temos o Albafka. Consegue reduzir o dano aí do inimigo. Temos outros curandeiros. Então, o Xion consegue proteger mais um aliado. Então, ele é muito em questão de... Temos alguém muito papel. Ou que precisa de tanta proteção pra eu fazer a minha vitória. Que aí você coloca o Xion lá. E seria isso. Mas... Né? Hoje, dá pra viver sem o Xion. Então, por mais por ele ser um personagem bom. Fica aí como um Tier 2. Artemis, né? Sem comentários também. Vamos colocar aqui, né? Segundo a melhor personagem do jogo. Tem a melhor comp. Só que ela depende de comp. Mas... É comp fácil de montar hoje no meta. O Thanatos fica aqui como destaque na frente dela. Porque o Thanatos joga sozinho. Você só soca ele em qualquer time que ele... Tá feliz. Shiryu. Vamos colocar ele aqui na Tier 2 também. Bem na frente. Tá? O Shiryu. Ele tem um problema do custo 3. Né? Isso aí é um problema do Shiryu. E hoje, por ter mais controles no meta, acaba que nem sempre o Excalibur tá favorável. Né? Temos aí a Serafina podendo congelar ele. Temos aí também o... Como é que fala? O Thanatos. Que ele é bom cançador de Thanatos. Mas o Thanatos tá devolvendo muito dano nele. Temos o Shiryu que consegue... Ou o Shiryu elimina o Shiryu. Ou o Shiryu elimina o Shiryu. Então... Já teve dias melhores pro Shiryu hoje em dia, né? Agora, Shiryu não tá conseguindo tancar tanto assim como ele tancava em Outrora. Mas ele é um personagem ainda muito quebrado, dependendo do time do inimigo. Ele consegue eliminar todos os atacantes em área. E por isso ele tá aqui, bem na frente, na Tier 2. A Sasha também vai colocar ela na Tier 2. Mais uma, vamos colocar aqui. A Sasha fica na Tier 2 aqui, no meu conceito, muito por limitação de comps. Ela, na comp da Artemis, é muito roubado. Né? Ela na comp de Artemis. Mas ela, sem a comp da Artemis, ela fica... Chata, né? E... E é isso. Né? Depende muito aí dos combos do inimigo. Depende muito dos combos que você vai utilizar também. De quem que você vai botar na sua conta. Então... Ah, eu gostaria de utilizar muito o Shiryu. Mas o contra-ataque do Shum é muito ruim. Aí a galera fica focando no Shum, saca? Isso incomoda, às vezes. A limitação de comps da Sasha incomoda. Ah, nem mais. É a mesma coisa da Artemis. Mas a Artemis é a melhor comp do jogo. Então... Né? A Artemis joga muito bem sem Sasha. Mas a Sasha não joga tão bem sem Artemis. Então, tá vendo? A comp da Artemis é muito forte. Por isso que ela fica ali como um destaque absurdo. É... Odisseus. A galera tá começando a despertar o Odisseus agora. O meu ainda tá na forja, né? Vou despertar o meu talvez semana que vem. Talvez faça live aí pra vocês também. No carnaval. Acho meio difícil. Mas... Vamos ver se vai rolar aí a qualquer momento uma live do Odisseus. Mas no caso aqui, o Odisseus, galera. Eu vou colocar ele, sinceramente, no início da Tier 2 também. Né? É um personagem muito AP. Né? O... Odisseus. Não, vou colocar ele mais aqui. Eu vou colocar ele como um Tier 1. Ele tá curando, né? Bastante. Eu não tô vendo ainda muitos Odisseus. Minha opinião pode mudar ainda. Por eu ainda não jogar com Odisseus. Tenho enfrentado poucos Odisseus. Jogo mais com Odisseus nos duelos sagrados. Odisseus com CR. Me incomodou, mas não incomodou tanto assim. Pra falar a verdade. O Zip nos incomoda muito mais do que o Odisseus. Mas é isso. É um personagem ainda muito AP. Vamos lá. Ayakos. Nossa, Ayakos, galera. Ayakos eu vou deixar aqui, galera. Não sei. Ayakos é um personagem de todos. Que é o mais barato. E muito AP. Um dos melhores controles aí do jogo. Então, corre atrás do Ayakos. E é isso. Melhor controle do jogo. Aloni. Aloni eu vou colocar... Deixa eu ver. Vou colocar... Aqui. Depois do Ayakos. Acha a Ax ainda melhor do que o Aloni. Porque como o Aloni é um DPS. Ele tem muito mais concorrente. Ele concorre com Shura. Com Kannon. Com Tanatsu. Com Sukiyo. Ayakos concorre com quem? Com Kannon. Então, ele tem um destaque muito maior. E muitos poucos concorrentes. Então, o Aloni. Eu vou deixar ele aqui. Ele comba muito bem com times controle. Com times que consegue tirar a defesa do inimigo. Para ele tentar dar um hit kill. Um personagem muito OP. Também aí. Tem esse troca de vida dele. Que incomoda bastante. A invisibilidade dele incomoda bastante. Mas ele é single target. O Shura consegue dar hit kill em todo mundo. Tanatsu também. O Kannon tem sua invisibilidade. E quando ele começa a dar 5 Higgs também. Que nem... Até fácil. A maioria das lutas, né? Por tanto, a luta está eliminando a unidade muito rápido. Então, eu acho que o Aloni está aqui. Está bem posicionado. Depois do Shura Divino. Aldebaran Divino. Vamos colocar aqui na frente do Ayakos. Aldebaran Divino. Uma defesa muito boa. E consegue ainda, inclusive, eliminar alguém passivamente, né? Com seus contra-ataques. Isso aí é bem roubado. E tanca muito. E quando ele falece ainda, fica lá em campo causando dano. É um personagem muito ladrão. Saori, que deu uma queda aí. Numa meta atual. Vou colocar ela aqui. A Saori está como cumprimento. Acho que... Deixa eu ver. Vou deixar até aqui atrás. É uma personagem óbvia. Ela está na T2. Então, é uma personagem muito na frente desses demais personagens aqui. Comba muito bem com a June também. Mas, sei lá, né? O Hypnos neutralizando muitos dos inimigos. O Shun, né? Protegendo passivamente, gerando alguns combos OP aí de duplo cano, duplo Shura. Por exemplo, dupla Ayakos, que é muito OP. Duplo até a Lone também. Oferece alguns combos a mais. A Saori não oferece tanto combo além da June. Então, vou colocar a Saori aqui, né? Então, vou colocar a Saori aqui, né? E é isso. Temos o Hypseus aí também, que faz ela ter mais uma quedinha aí no PVP. Enfim, temos o Money Gold, né? Que também teve a redução da Saori. E sem comentários, o Money Gold. Vou deixar o Money Gold aqui. O Money Gold tem um DPS absurdo e uma cura absurda. Um dano passivo no final da rodada também absurdo. Depende muito do seu time, obviamente. Mas, além disso tudo, ele é muito tanque, cara. Ele é um dos poucos que consegue tancar 5 ataques do Cannon. Isso não é pra qualquer um. Então, o Money Gold é delicinha. E fora que ele tem a imunidade também, né? Que deixa muito roubado. Dev Terus, vou colocar ele como um... Ele poderia ser aqui estratégico, porque o Dev Terus é estratégico. Mas ele oferece muitos combos ao ponto De ele ser aí um tier 2, tá? É combo de Aldeba Divino. É combo de... Deixa eu ver quem mais que temos aqui. Nossa! Gestalt. É combo de Saga Maligno, por exemplo. É tanto combo que... É combo de Orfeu. Então, é tanto combo que o Dev Terus oferece que... Ele não é um personagem de se jogar fora. Ele tem... Embora ele é um tier estratégico, ele é um tier estratégico diferenciado aqui Na minha avaliação pra vocês. Então, vamos lá. Continuando. Estamos aí no top 4, né? Faltando 4. Antes, não esqueça de deixar aquela moral, galera. Aquele pauso pra deixar seu like se você não deixou até agora. Se possível, compartilhar. Se você também não compartilhou. E poder compartilhar com seus grupos. Pra gente bater papo. Pra ver aí quem discorda de mim ou concorda. E por aí vai. Continuando com o Andal de Pandora. Ela não sei. Eu tô vendo menos Comandante Pandora no PVP. Mas quando ela aparece, ela ainda me incomoda bastante. Mas eu vou colocar ela... Aqui também. Não vou colocar ela... Vai ficar depois do Ayakus. Vai. O problema da Comandante Pandora sempre é o custo de energia elevado. Que limita aí alguns personagens. Uma Comandante Pandora com Manigold. Não vai rolar. Uma Comandante Pandora com... Sei lá. Quem que poderia ser aqui de custo mais elevado. Com o Shiro Divino. Não rola. Que hoje tá bem presente aí no meta. É assim. Mas ela ainda é muito OP. Ela ainda é muito OP. Não acho que eu vou até alterar aqui. Eu acho que eu vou deixar ela aqui na frente. Temos o Manigold que é imune, mas... Né? A Comandante Pandora pode jogar na frente e fazer ele de flagelo. É... Tem muitas situações aí que a Comandante Pandora vai dar uma limitada. Então eu vou colocar ela aqui. O maior problema dela é o custo de energia que deixa ela um pouco mais limitada. Sagsapuri sem comentários. Sagsapuri hoje... Vou colocar aqui. Na frente da Comandante Pandora. Cara, o Sagsapuri nos times mais... É... Rápido pra vencer tem Sagsapuri. Ele potencializa demais o dano da sua equipe. E assim... Dá uma diferença muito grande... Quando... Pra você... Eliminar os inimigos quando o Sagsapuri tá em campo. Comoda demais o dano extra que o Sagsapuri oferece pra sua equipe. Então, tá ali. O Neiros. O Neiros vai ficar... Ah, velho. Eu vou ficar o Neiros aqui também. Talvez aqui. Né? O Neiros também é muito AP com esse lance dele neutralizar o dano de alguém. Se o time do inimigo tem poucos personagens pra causar dano. O Neiros já... É vitória garantida pra... Praticamente. Pra sua equipe. E... É isso. Né? O Neiros. Mas se o inimigo tem muitos DPS, o Neiros já... Ajuda. Fica como controle. Mas ele é... Muitas lutas ele é condição de vitória. Só pra ele tá em campo, né? E pra fechar temos a Seraphina. Ah... Pra mim... Ah, vou deixar ela aqui, ó. Depois da... Da Artemis. Né? Faz muita coisa igual o Thanatos. Cura. Congela. Passivamente. Ativamente ainda. Protege, né? Cura. Faz controle. E ainda causa dano. E congela. É muito AP. A personagem mais versátil aí do game é a Seraphina. E é isso. Essa aí foi a minha checklist. Né? Se eu mudaria talvez... Duas casas pra cima ou pra baixo. Cada personagem aqui, tá? É... No caso. E aí? Vocês concordam com essa checklist minha? Não? Vamos ver aí se eu volto a trazer mensalmente. Talvez. Mas eu acho meio difícil. Alguma mudança mês que vem. Mas vamos falar aí do que que o Milo Divino e o Asmita pode mudar. O Milo eu acho que continuará aqui. Acho que ele não vai mudar o CR dele. Né? Então... É só mais gostinho pra gente jogar com o Milo. Mas acho que ele vai continuar da mesma vibe. Um pouquinho mais perigoso. Mas a mesma vibe. E o Asmita, né? Que pra quem não viu o vídeo dele. Eu vou deixar aí nos cards. Mas ele foi bufado. Aqui. Né? Devo... Talvez já ter postado com outro vídeo do Asmita. Dependente de quando eu postar esse vídeo. O Asmita. Eu... Acho que ele vai entrar como um tier 3. Somente especulação. Vamos conferir ele quando for lançado no banner. Ver se a galera vai usar ele bastante ou não. Se ele vai sofrer um novo buff ou não no banner. Mas eu acho que ele não vai brilhar tanto assim. Acho que ele vai ficar como um tier 3. Mas eu posso estar enganado. Talvez ele chegue aí no tier 2. Mas tier 1. Eu acho que o Asmita, do jeito que tá especulando. Acho que ele não tem potencial pra ser tier 1. Beleza? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo do meta atual de hoje. Compartilha aí. O que você mudaria aqui, né? O que você acha melhor ou pior. Comparado aí a minha lista. O que você subiria. Ou descia. Ou desce, né? Descia. Ou desce. E até o próximo vídeo. Valeu e fui. E aí E aí E aí